Jovem Pan, eleições dois mil e vinte e dois. Muito bem, o MDB deve avaliar ainda hoje um pedido, um documento enviado pelo ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, para indicá-lo de fato como candidato ao governo de Santa Catarina. Antídio Lunelli, ex-prefeito de Jaraguá do Sul, está invocando o regimento do MDB para que o partido o declare candidato. Acontece que uma ala do MDB quer ir com o governador Carlos Moisés e outra ala quer apoiar Antídio Lunelli. Esse documento assinado pelo Antídio, pelo advogado dele, está sendo apreciado pelo presidente em exercício do MDB, ex-deputado Edinho Bess. A análise está sendo feita na tarde de hoje e logo mais, ainda hoje, nós teremos aí uma, praticamente uma resposta a esse documento de Antídio Lunelli, que está buscando a confirmação de que será intitulado candidato do MDB nas convenções que devem acontecer no final desse mês de julho e no início, até o dia 5 do mês de agosto próximo. Então vamos aguardar aí os próximos passos dessa situação do MDB, mas fato é que o partido pode ir, digamos, rachado nas eleições desse ano, uma turma com Antídio e outra turma com Carlos Moisés da Silva. Quatro e trinta e oito.